Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, tenho 31 anos e hoje vai ser mais uma edição dessa série de vídeos de Spa em Casa aqui do canal que eu fiz a primeira edição e assim, apesar de não ter tido muitos views igual outras séries, muita gente pediu pra eu continuar, pra eu ficar fazendo vídeo então tô aqui fazendo aí o segundo vídeo, se você não viu, escreve aí Spa em Casa Danilo, que vai tá aí outros vídeos, né? que é uma série que eu vou continuar fazendo porque a galera gostou, que é o quê? que são produtos muito cheirosos pra usar aí no banho, no corpo, que vai fazer você se sentir assim no Spa, vai trazer um bem-estar, um relaxamento então assim, são só produtos bem gostosos e aqui galera, vai ter tanto produto bem baratinho, quanto produto bem caro então, se começar pelos produtos mais caros, calma que depois vai vir uns produtos baratinhos porque, por exemplo, o primeiro produto que eu vou mostrar é um produto de cabelo, que é da Kerastase, que daí é mais caro mas assim galera, contando pra vocês como foi, eu ganhei esse produto numa caixa da beleza na web aí eu mostrei ele lá no Insta, se você ainda não me segue no Insta vai tá aqui embaixo, no comentário fixado tudo que eu falo aqui no vídeo, todos os produtos, todos os links com desconto, pra comprar esse produto aqui com desconto vai tá tudo aqui embaixo, vai ter meus grupos de promoções, vai ter meu Insta, então vai tá tudo explicadinho aqui embaixo, dei uma olhada mas, então, daí eu ganhei ele numa caixa da beleza na web e mostrei e assim na caixa vieram várias coisas e quando eu mostrei, esse aqui foi o que mais teve elogios que a galera, assim, realmente ama esse produto, pelo que eu percebi porque muita gente respondeu com elogios e muita gente falou do cheiro dele então, esse aqui ele vai chamar Kerastase Genesis Bain Hydra Fortificante então, ele é um cabelo, pra quem tem um cabelo que fica quebrando e caindo, pra um cabelo fraco o meu cabelo não quebra nem é fraco, ele é muito resistente, aliás mas, como eu ganhei, né, comecei a usar e assim, gente, o cheiro dele realmente olha que eu já usei shampoo, viu mas esse aqui realmente tem o melhor cheiro e é um cheiro, assim, que gruda no cabelo, é delicioso durante o dia eu uso bastante a linha Kerastase de Cachos e não é o mesmo cheiro, infelizmente, o de Cachos não é cheiroso, assim esse aqui é o melhor cheiro de Kerastase que eu já senti que é um cheiro de flores com um fundo bem natural parece assim que você colheu ali as flores na hora rosas, flores diversas então, parece um perfume de flores não aquela coisa doce, enjoativa são, assim, flores bem colhi ali as flores no campo, passei no cabelo sabe? muito cheiroso apesar dele ser, assim, mais transparente porque tem aquele mito de shampoo transparente deixa o cabelo ressecado e aquele shampoo, é... com aquela cor mais cremosa não deixa apesar disso, é... eu tenho o cabelo cacheado, né usei ele hoje, tá aí secando ele não deixa o cabelo ressecado é, assim, delicioso ele não faz muita espuma, tá? é uma espuma bem levinha, assim bem pouquinho espuma mas, nossa, gente é um cheiro delicioso, realmente, assim faz você sentir num spice cheiro de rosas e agora, galera lavando o rosto é... geralmente eu não mostro produtos de rosto aqui, né mais de corpo mas eu tive que mostrar isso aqui, galera porque... vai ter resenha nele aqui do canal não sei se quando sair esse vídeo já vai ter saído a resenha dele mas vai ter aqui no canal que isso aqui é de lavar o rosto é um gel de limpeza da Mary Ann May que é o Vegan Low pH Hyaluronic Gel Cleanser ele vai ter 10 tipos de ácido hyalurônico e vai ter extratos de uva essas uvas são uvas da França as mesmas uvas que fazem vinhos franceses tá aqui e, gente, esse daqui com certeza é o limpador facial que mais vai fazer você sentir num spa porque ele tem um cheiro de uva natural sabe, assim, aquela uva roxinha que, assim, você tira da geladeira e você corta ela e vem aquele cheirinho, assim, bem levinho daquela uva, assim gente, é um cheiro muito levinho muito natural daquela uva roxinha ou então, assim, você pega aquele suco de um litro concentrado e coloca ele em um copo com água aí fica aquele, assim, aquele gostinho bem levinho de uva gente, assim é delicioso não deixa a pele ressecada todos os tipos de pele pode usar é um pouquinho chato de achar pra comprar porque tá sempre esgotado mas vou tentar deixar o link dele aqui ai, gente é muito, muito, muito maravilhoso você se sente assim, olha com certeza num spa com esse nossa, é um cheiro delicioso agora, galera indo pra uma coisa, assim super de luxo ai, que assim nossa, a coisa mais de luxo que eu já usei pra lavar o meu corpo que eu ganhei da L'Occitane esse aqui que é da linha de amêndoas e ele é um esfoliante suave de banho é um pote de vidro então, assim, é melhor deixar fora do box pra não cair no box não quebrar e não machucar o pé deixa fora do box daí quando você for usar porque como é uma coisa muito rica muito elegante não vai usar todo dia aí quando você for usar você coloca na mão daí vai pro box e usa mas, olha só nossa, gente é o cheiro da linha de amêndoas mas eu sinto que tem uma coisa mais frutada junto eu não sei se é porque tem esses pedacinhos que eu acho que é das amêndoas não sei se isso traz um cheirinho de fruta a mais eu usei ele umas três ou quatro vezes olha só ainda tem muito nossa, mas é um cheiro puro de amêndoa com uma coisa frutada junto gente é muito, muito, muito bom nossa, assim como é caro eu recomendo na loja da L'Occitane dar uma olhada sentir o cheiro e tal antes de comprar mas ele vem assim ele é bem grande acho que são 200 ml nesse pote de vidro maravilhoso isso aqui pra dar de presente pra alguém, gente a pessoa vai assim te agradecer pro resto da vida e uma coisa legal dele é que apesar dele ser bem caro quando você usa ele em ocasiões especiais a sua pele vai ficar muito perfumada e muito hidratada então só precisa usar ele não precisa usar um hidratante depois nem um óleo depois a sua pele vai ficar extremamente macia gostosa, perfumada ah, então se você quer assim uma coisa de tomar banho com essa sensação, né esses grânulos finos dessa esfoliação suave assim nossa, pega esse de L'Occitane que é um sonho e agora, galera depois que a gente toma banho a gente vai passar o nosso desodorante e eu tô apaixonado nesse desodorante da Natura que é Rolon que é o de acerola e hibisco a Natura também tem o desodorante de creme, né que você aperta assim e passa mas eu não gosto tanto eu gosto mais esse aqui de Rolon acho ele mais prático também acho que ele protege melhor e eu tenho o cupom da Natura de 15% de desconto que é o máximo permitido porque quando vai criar o cupom você coloca o tanto que você quer então eu deixo o cupom no máximo de desconto pra vocês comprarem com o máximo de desconto possível e eu ganho uma comissão bem baixa mas é que assim eu quero que vocês consigam comprar essas coisas maravilhosas de Natura então tô apaixonado nesse aqui comprei mais um fiz um unboxing lá no Insta quero comprar de outros cheirinhos também mas é porque esse aqui era o que tava mais barato daí eu fui comprando mais dele mas assim, gente super segura durante todo o dia esse aqui é o de acerola e hibisco ele tem um cheirinho assim muito frutado muito refrescante agora pro verão, sabe? pro calor nossa, delicioso então recomendo muito esse desodorante de Natura e galera agora a gente saiu do banho a gente vai hidratar a nossa pele e eu tô apaixonado nesse calor pela linha Maracujá Ecos de Natura eu tenho um cupom de desconto como eu falei vai tá tudo explicado aqui embaixo então dêem uma olhada e assim essa edição que eu comprei veio com essa ilustração pra quem me acompanha no Insta eu sempre tô falando que eu acho assim essas ilustrações de Natura sensacionais eu acho muito muito lindas ai eu amo e esse aqui ele é mais hidratante vou colocar aqui na mão pra mostrar pra vocês se você quiser uma coisa mais leve é melhor a linha todo dia porque a linha Ecos ela tem bastante óleo das frutas na composição gente mas é um cheiro nossa é um cheiro de maracujá puro assim só que esse de maracujá eu não sinto que ele é tão pesado como por exemplo o de tucumã o de castanha eu sinto que ele é mais leve então agora no verão ele dá super certo e não é aquele creme que vai ficar grudando depois que você passa né pelo menos comigo não é a sensação que eu sinto ele assim é um gel mais denso esse de maracujá e você vai passando e ele já vai secando mas você consegue massagear que eu gosto bastante disso eu gosto de passar e conseguir massagear porque tem uns cremes que você passa assim e já seca né daí eu acho meio sem graça mas esse aqui de maracujá você vai passando e vai massageando até ele começar a secar e depois que secou vai sentir assim só hidratação e esse cheirinho gostoso de maracujá na pele e é um cheirinho de maracujá que ele tem um docinho no fundo mas eu sinto assim que é mais é uma fruta bem azedinha do maracujá ah gente eu amo se vocês tiverem na dúvida dá pra passar na loja da Natura em shopping e tal sentir o cheiro e depois comprar no site que eu vou ocupar de desconto porque assim sai muito mais barato o janjiroba desse aqui tava saindo acho que 36 reais e o preço dele era tipo 70 então assim deem uma olhada no link que eu vou deixar aqui embaixo usa meu cupom de desconto porque vale muito a pena ó já começou a secar gente não fica grudando ó ai eu amo deixa um visto lindo na pele esse de maracujá agora pro calor tá tudo e pra combinar eu sempre gosto dos frescores assim também olha de perfuminhos porque eu gosto de combinar né se um dia eu uso de tucumã eu uso o creme de tucumã e o cheirinho de tucumã pitanga eu uso de pitanga o cheirinho de pitanga maracujá então gosto de passar eu amo gente esse frescor que eu fico fazendo assim e fica vindo cheiro e gente assim é um cheiro muito revigorante é um cheiro muito fresquinho muito gostoso o cheiro do perfuminho é muito parecido com o cheiro do hidratante então assim casa muito bem usar o mesmo e esse frescor ele não chega a ser um perfume né ele é uma colônia mas ele dura bastante ele dura bem mais do que por exemplo uma aguinha ele ali é médio é entre uma aguinha e um perfume sabe então assim ele vai durar bastante na sua pele eu recebo muitos comentários de gente que é apaixonada pelas frescoras de natura e o que eu tô recebendo muito comentário que eu ainda não tenho é o frescor de açaí então ano que vem acho que o primeiro pedido da natura do ano que vem vou ver se eu consigo pegar um kitzinho de açaí porque assim gente como tem gente que ama o de açaí então nossa gente maravilhoso esse e me conta aqui nos comentários se você já usou alguma dessas coisas se você usa coisa da natura coisa da querastase coisa da loxitane quais são seus preferidos suas coisas cheirosas preferidas pra eu também ir aí comprando porque assim eu amo tomar banho com coisa cheirosa gente eu amo eu tenho várias coisas cada dia eu gosto de usar uma coisa diferente claro que não precisa ser coisa cara né a natura tem muita coisa a the body shop tem muita coisa o boticário tem muita coisa mas também tem muita coisa de luxo maravilhosa pra quem quiser ir um dia especial também né loxitane querastase também maravilhoso ai assim gente é muito bom a gente ficar cheirosinho né então nós amo essas coisas cheirosas amo tomar um bom banho com diferentes texturas diferentes cheiros e já começar o dia bem né que eu não tomar banho de manhã assim pra começar o dia até porque meu cabelo é cachado então se eu não tomar banho de manhã e lavar o cabelo ele não fica muito bacana durante o dia porque ele é um cachado curto né não sei é que tem cabelo cachado que ele ainda mantém o formato né mas o meu cabelo ele não mantém o formato eu acordo ele tá todo amassado só pra um lado e daí eu não consigo arrumar ele então assim eu tenho que tomar banho e assim desde criança eu faço isso e é o que eu gosto mas comentem aí deem uma olhada nos links espero que vocês tenham gostado se gostarem deixa o like se inscreve no canal próximo vídeo galera tchau